Empresários e representantes do governo acompanharam atentamente as explicações do diretor da Suzano Papel e Celulose. Antônio Maciel Neto confirmou para 2012 o início da implantação da empresa em Nazária, na região de Teresina. Só nesta fase serão gerados 7 mil empregos diretos. A unidade piauiense da Suzano vai produzir 1 milhão 300 mil toneladas de celulose por ano. E a base é o potencial do Estado para o manejo florestal. Quando uma empresa do Porto da Suzano investe 4 bilhões de dólares aqui, efetivamente as outras empresas estão vindo. É o que está acontecendo hoje no Banco do Nordeste. O volume, a quantidade de empreendedores de fora que estão chegando é expressivo. E isso com certeza vai mudar a face do Piauí. O programa, eu diria que é a maior área disponível para plantio de eucalipto do país. E vai suprir um déficit de madeira que hoje já existe, de 700 mil hectares por ano. Então o Piauí hoje é a bola da vez no setor florestal. O encontro foi realizado na Federação das Indústrias, com presença do governador Ovaletton Dias. E o setor empresarial piauiense aposta no investimento anunciado pela Suzano. Essa indústria e esse projeto agroindustrial, ela é de um reflexo indireto muito grande. Não é só do que eles desejam da implantação dos eucalipto sair para efeito de celulose de matéria-prima. Mas os reflexos indiretos causam uma boa informação, não só para o Piauí, mas o reflexo que terá os outros estados pelo tamanho do empreendimento. De formas que nós nunca deixamos de trazer aqui esses empreendedores, porque é como no passado. Tivemos a Antártica, tivemos outros projetos que os reflexos estão aí sedimentados.